Bom, nós estamos aqui com o atleta Bugri da equipe do Real, título, campeões da Taça Cidade e o caminho aberto aí por você no primeiro tempo que você tem a dizer desse título. É, eu fui feliz em fazer o gol aí na primeira etapa, né, mas eu acho que o mérito é da equipe toda, né, e o zagueiro deles também teve a infelicidade de fazer o outro contra, então foi o, já foi meio caminho andado o meu e o deles foi pra finalizar, né. A gente fica feliz que o time da Vila nunca chegou numa final do campeonato aqui em Barracão e a gente conseguiu fazer com que eles chegassem a essa tão sonhada final, né, então é isso aí, vamos comemorar que a festa é grande agora. O goleirão de Vânio da equipe do Real Sociedade que fechou o gol e também contou com a sorte, fala pra nós aí dessas espetaculares defesas sul e também dessa sorte de duas bolas na trave aí e você não ser vazado nessa tarde e o caneco aí com a Vila Real, ou o Real Sociedade. Exato, exatamente, o pessoal da Vila tá muito contente, assim como nós também, e sobre as defesas, são bolas perigosas, a gente saiu vencendo no primeiro tempo, conseguimos ampliar, mas a equipe deles veio pra cima, né, como no primeiro tempo também deram trabalho e realmente tiveram quatro, cinco grandes oportunidades, fui bem em duas, três bolas e duas, contei com a sorte, né, a trave faz parte da defesa do goleiro, né, então a gente fica feliz por isso, no mais é só comemorar, tá de parabéns à Vila, inédito um título aí pra esta comunidade, esse pessoal maravilhoso e eu me senti muito feliz em fazer parte desse ano, agora é só comemorar. Com o atleta Teves da equipe do Linha Vargas Chapecoa Tintas B, chute seu na trave, duas bolas na trave e hoje parecia ser a tarde do adversário mesmo. É, não deu, não contei muito com a sorte hoje, mas foi uma boa partida, todo mundo deu o melhor de si e é isso, né, cara, não deu pra nós hoje, vamos deixar pra próxima. No seu ponto de vista, o time chegou aonde tinha que chegar mesmo ou poderia sair aí com o caneco na mão? Olha, é um bom resultado porque nós ganhamos jogos aí com nove jogadores, cara, e eu acho que o time tava muito unido e hoje nós mereciamos o título, mas fazer o quê? O jogo eles jogaram melhor, então acho que é isso aí, o título tá pra quem merece mais e é boa pra frente, né, cara.